Parece que enquanto a seca estava no Nordeste, se fazia de certa forma ao longo de décadas um pouco caso com isso. Agora nós estamos vivendo uma crise de água no Sudeste e parece que agora todo mundo acordou que a destruição das florestas, a retirada das florestas protetoras das nascentes, dos córregos e rios criaram danos e também tem a questão da mudança climática. O que se quer é que o Senado promova o debate aqui, possa fazer diligência aí nos Estados, ouvir a sociedade, ouvir os governos dos municípios, dos Estados, para ver o que nós devemos fazer enquanto país para manejar. O Brasil tem 12% da água doce do planeta e tem escassez de água. Isso é incompreensível, porque é um país continental, tem muita água num lugar e tem escassez no outro. E me parece que nós não temos uma política adequada de manejo da água. E estamos pondo em risco o abastecimento de 50 milhões de pessoas só na região do Sudeste, pelo menos nesse momento. Então é nesse sentido que essa comissão vai ser instalada e ela não tem outro propósito a não ser trazer para dentro do Senado e fazer uma discussão sobre esse tema da maneira adequada. Obrigado.